Olá, meus amores! Tudo bem? Tudo ótimo? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto que incomoda muita gente e deixa muita gente na dúvida. Sobre a síndrome pós-colicispectomia. O que é colicispectomia? Colicispectomia é o nome da cirurgia usada para retirada de vesícula. Retirada de vesícula. Quando eles falam àqueles médicos que dizem assim Gente, tirar a vesícula é uma bobagem. Você vai pro hospital, no dia seguinte você vai pra casa e fica tudo bem. Não é nada, é uma beleza. Você nem vai sentir. Oi! 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 Gente, para tudo, porque eu passei por isso. Eu sofri de síndrome pós-colicispectomia. Eu tive a minha vesícula retirada saudável, sem nenhum problema. E eu tive muitas sequelas que se desdobraram pra um monte de problemas. E é por isso que eu estou aqui. Nesse canal começou por causa de uma colicispectomia com uma síndrome. Pós-colicispectomia. Deu pra entender? Então, vamos lá falar sobre esse assunto. E eu quero que vocês entendam aqui comigo que, primeiro, na minha opinião, nenhuma cirurgia deve ser feita. A não ser que seja, assim, de extrema necessidade. Isso é o ponto número um que eu acredito. Estou falando minha opinião. Beleza pura? Vamos lá. Número 2. Qualquer órgão que está no seu corpíteo tem uma utilidade, tem uma importância. Nada está ali, por acaso. Inclusive, a sua vesícula que dizem que bobagem não serve para nada. Serve sim para muita coisa. A hora que você tira que percebe. Eu não tinha nada na vesícula. Minha vesícula estava saudável. Foi um erro médico. Na verdade, um erro não. Não foi bem um erro. Foi, tipo, assim, um interesse médico, assim, não sei qual. Mas tudo bem. Então, vamos lá comigo avaliar se eu precisava fazer essa cirurgia de vesícula. Sim ou não. Ou se você precisa fazer essa cirurgia de vesícula, essa colicisectomia, para evitar uma síndrome pós-colicisectomia. Então, vamos lá. Vamos ver se a gente aqui tem algum motivo para ter pedras na vesícula cálculos biliares. Vamos lá. Gente, enquanto isso, quando nós vamos fazer essa brincadeira, vai deixando o seu like. Compartilha esse videozinho. Coloca o sininho aí para tocar. Deixa eu te fazer uma pergunta legal. Você gosta desse assunto sobre vesícula? Você tem interesse? Você tem alguma dúvida? Escreve aí embaixo que eu vou fazer um vídeo para responder a sua pergunta ou sugestões. Vai colocando aí embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Causas para você ter pedras na vesícula. Então, vamos lá. Sedentarismo. Tabagismo. Alimentação errada. Excesso de gorduras. Sobrepeso. Diabetes. Desequilíbrio hormonal. Tudo isso, tudo isso pode causar pedrinhas na vesícula. E aí, a Karina pergunta. A Karina tinha alguma dessas questões no histórico dela? Não, a Karina não tinha. Você tem? A Karina, euzinha aqui, que tive a vesícula retirada saudável? Não, não tinha. Não tinha nada disso. Inclusive, eu tinha feito um check-up um mês antes, porque eu trabalhava no laboratório Fleury. E a diretoria era toda obrigada a fazer check-up. Eu tinha feito um check-up completo. E adivinha o que tinha na minha vesícula? Nada! Tinha vesícula saudável. E aí, vamos ver os sintomas. Essas são as causas que podem dar cálculo na vesícula. Vamos ver os sintomas? Então, vamos lá. Sintomas. Febre alta, diarreia, enjoo, vômito, dor abdominal aqui do lado direito. Verdade. E também, dor abdominal cólica, que pode ir até as costas. Então, são esses os sintomas de quem tá com... Com o quê? Pedra na vesícula. Então, beleza. Se você não tem nenhum desses sintomas... Karina Palatini, que tinha algum desses sintomas? Não! Karina Palatini, que não tinha esses sintomas. O que você foi fazer no hospital, então, Karina? Karina Palatini, que estava com suspeita de gripe H1N1, foi lá fazer o teste rápido pra saber se estava infectada. Como esse teste aí que tem do Covid. Pois é, Karina foi lá fazer isso. E o que aconteceu? Karina teve a vesícula retirada. Karina nem sabia onde ficava a vesícula. Ela só descobriu depois que tinha tirado. E era por aqui. E agora não tem mais nada. Eu não tive nenhum desses sintomas. Eu não era grupo de risco nenhum. E, de fato, eu não tinha nada. Mas a retirada da vesícula, o que que causou? Uma síndrome pós-colicistectomia. Sim. E o que se trata isso, gente? Essa síndrome é muito séria. E, gente, 40%, 40% dos pacientes que retiram a vesícula, que é quase a metade, gente. É muita coisa. Então, pense bem antes de tirar a sua vesícula. Aliás, dá uma olhada aqui nesse vídeo que eu explico aqui como evitar a retirada de vesícula, tá bom? Como evitar, né? Fazer uma vida aí diferente pra evitar. Então, 40% das pessoas têm complicação e têm essa síndrome pós-colicistectomia. Bora lá entender o que é essa síndrome pós-colicistectomia? Então, todos aqueles sintomas que eu falei de náusea, vômito de arreia, dor, que você sente quando você está com a vesícula cheia de pedras, esses sintomas continuam depois da retirada. Então, vamos lá. Não é que você não tem que tirar, tá, gente? Quando você tiver os sintomas, quando você tiver esses sintomas, você precisa retirar a vesícula. Mas é o que eu estou dizendo aqui que tem muita gente que não tem sintomas. Meu casito aqui, que os médicos dizem assim, pode tirar, que não vai fazer falta nenhuma. É mentira. Vai, solta sim! Então, o que mais? Além dos sintomas persistirem, então, na síndrome pós-colicistectomia, os sintomas iniciais que você tinha quando você estava com a vesícula, com pedras na vesícula, com inflamação na vesícula, eles persistem. Em algumas pessoas, essas questões são agravadas. Em 10% das pessoas, ficam com uma dor aguda, porque pode dar uma disfunção estrutural, no esfínter de ódio, os dutos podem ficar entupidos, e isso sim causa uma dor, e fica com uma dor assim, que você não tinha antes. Às vezes tinha, ou às vezes até não tinha, e aparece depois da cirurgia, por causa desse motivo estrutural. Então, outras sequelas da cirurgia de vesícula que você pode ficar é, vamos lá, refluxo e esofagite. É muito comum que as pessoas que retiraram a vesícula, fiquem com refluxo e esofagite. Por quê? Porque a vesícula é um formato de perinha, que fica aqui, e ela armazena a bile. A bile é produzida no fígado, e é armazenada na vesícula. Na hora que você come alguma gordura e precisa ser digerida, a vesícula esvazia e joga a bile para a digestão. Como a bile fica sem lugar para armazenar, ela fica no trato digestivo direto. Então, aumenta esse fluxo de bile. E o que acontece no trato digestivo superior? O que acontece aqui na parte de cima? Pode dar esofagite e gastrite sim. Então, muita gente que tira a vesícula fica com essas questões. Outra sequela que eu também tive e que foi muito sério é pancreatite. Também pode dar pancreatite. São dores em faixa aqui, que começam aqui na frente e vão até as costas. É uma dor insuportável. Eu fiz dois partos normais na minha vida e as dores, as dores da pancreatite são muito mais fortes do que a do parto normal. Porque eu fiz parto normal e nem tomei anestesia. Então, eu vou falar para você que a dor da pancreatite é pior. E eu tinha retirado a vesícula e eles falam, tire a vesícula que senão você vai ter uma pancreatite. No meu caso, eu não tinha nenhum problema na vesícula e depois que eu tirei, eu tive pancreatite. Tá bom, gente? Só para resumir aqui, eu não quero dizer para você que não faça. Isso não é um vídeo de apologia a não fazer a cirurgia de vesícula. O vídeo aqui é para avisar a todos de que a cirurgia de vesícula não é uma cirurgia inócua como se prega por aí dizendo que não é nada. Eu fiquei 15 dias na UTI como sequela da cirurgia de vesícula. Uma vesícula que não tinha nada. Uma vesícula que era saudável. Pensa bem. Então, eu fiquei 15 dias na UTI, eu tive síndrome pós-colicistectomia, eu tive pancreatite e é isso. Então, hoje eu estou ótima, hoje eu estou bem, hoje eu estou sensacional. Mas, qualquer cirurgia é importante analisar com calma para ter certeza que nenhuma cirurgia é bobagem. E como é que você trata isso? Então, vamos lá, você tem que diminuir a ingestão de gorduras, comer menores porções, mais vezes ao dia e tomar probióticos. Probióticos ajuda muito porque essa questão dos seus alimentos ficarem mal digeridos no seu intestino pode sim causar uma disbiose e daí todas essas sequelas que você sente de inchaço, má digestão, isso aí pode ajudar muito você tomar probióticos. Eu vou deixar aqui o guia do probiótico e também tratar e fazer os quatro pilares do intestino saudável, que é o meu tratamento que me ajudou, que me deixou hoje. Estou perfeita, não tenho mais gastrite, esofagite, pancreatite, nadadite. Apesar de não ter mais a vesícula, eu estou sensacional. E aí eu compartilho com vocês os resultados do meu tratamento e é tudo natural, é sem remédio, sem nada, só suplementação e equilíbrio. É um tratamento lixo que vai resolver essa questão. Então, pode confiar, pode falar com alguém que passou por isso e sofreu o pão que o diabo amassou. Graças a Deus, hoje eu estou, ó, mara! Dá uma olhadinha aqui. Um beijo no coração. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, compartilhar esse videozinho maravilhoso com os colegas, quem está precisando saber dessas informações. Até lá! E pode deixar aqui nos comentários. Qualquer coisa que você quiser, eu vou responder para você. Tchau! Tchau!